Apesar de ter alcançado índices econômicos satisfatórios, o Brasil ainda é um país muito desigual. Então há uma contradição, há um crescimento econômico, mas não há uma redistribuição da renda, não houve reforma agrária, então há uma grande concentração de terra e de renda no país. Então nós temos ainda locais onde as famílias não conseguem ter acesso a esses bens e serviços do Estado brasileiro. Por isso que a desigualdade social no país não foi alterada, apesar de ter conseguido esses índices econômicos. Há uma grande concentração nos grandes centros, nas grandes cidades e há uma periferia, há regiões completamente isoladas e desassistidas pelo Estado brasileiro. Bom, o trabalho do CAA acontece nessas regiões, onde as famílias estão completamente desassistidas pelo Estado brasileiro, onde as famílias não conseguem acessar os bens e serviços e principalmente onde se instala a pobreza, a miséria e principalmente as adversidades da sobrevivência dessas famílias. Por último, é importante a ajuda que essas organizações que RECOS apoia para o trabalho de desenvolvimento dessas famílias. Então é para colocar essas famílias em condições de dignidade, de cidadania e, acima de tudo, de garantia de sobrevivência delas para o futuro, para os seus filhos, para gerações futuras. Então é fundamental essa ajuda e esse apoio para que a gente possa, inclusive, demonstrar para o governo que essas famílias também precisam de apoio, para demonstrar que o que essas famílias fazem precisava estar de fato nos índices econômicos que não estão e que o governo, de certa forma, feche os olhos.